Eu tive que andar um pouquinho, né? Fui pra São Francisco. Primeira vez que eu vi a neve, aí eu vi o Fernando. Estava viajando com alguns amigos. Vem, Mayara, vem, vem com a gente. Porque ela, não, ela não vai vir, ela não vai vir, acabou indo. Foi dele. Foi minha. Eu dei um selinho. Beijão mesmo, quem deu fui eu. Ah, ele gosta, eu sou engraçado, eu acho, pessoal, né? Que a gente se divete, assim. Ela gosta desse meu lado divertido, mais leve. Tento levar a vida como se eu tivesse férias, assim, sabe? Vixe, não sei dizer, mas vamos falar que é alguma coisa que envolve arroz, que ele sabe fazer muito bem. Massa. Ela pede sempre pra eu fazer macarrão, lasanha. Dormir. A gente gosta de fazer amor, né? A gente gosta de estar em lugares conectados do mundo, assim. Foi quando ele me pediu em noivado, né? A gente falou de paraquedas lá em Dubai, ficou marcado. Foi adrenalina, mil, marginal, qual que seria a reação dela. Então, foi um momento mais especial.